Mestre do Kod aqui galera e hoje trazendo para vocês mais uma gameplay comentada do canal e hoje gurizada aqui para o nosso primeiro episódio da nossa série nova aí o mestre responde moleque do dia antes de começar eu já queria agradecer a todo mundo que deixou sua pergunta deixou o seu comentário no vídeo foram 117 comentários aqui eu vou tentar responder todos beleza se eu não responder o seu é porque eu já respondi ou quem comentou primeiro então pergunte outra coisa vai ter outros episódios dessa nossa série só lembrando que essa série está sendo possível graças ao meu parceiro fernando 3578 que me mandou essa bicana qual vocês estão me vendo aqui a like a boss então vou mostrar nossa força galera vamos ajudar ele chegar lá a 500 inscritos o canal dele é o primeiro link aqui da descrição se você não se inscreveu ainda vai lá e se inscreve que é sempre muito importante se você gosta de mim vai lá e representa a nossa família mbc aí né moleque doito estou lembrando também galera que se vai ficar bem longo cara então já vai deixando aquele like beleza lembrando que quem assistir até o final vai ter uma hashtag como falava vocês comentar só para ver que é os fotões que assistem o vídeo até o final beleza de vez em quando galera olha para os lados assim é porque eu tô olhando ali para a gravação ver se está dando tudo certinho beleza então vamos lá o que interessa vamos aqui para a primeira pergunta bom galera a primeira pergunta aqui é do rodrigo lima ele está fazendo a pergunta meio de zoeira aqui tá ligado ele está perguntando qual que é o melhor se é o miller bolanhos ou messi para quem não sabe galera o miller bolanhos foi contratado pelo grêmio aí tá chegando como craque aqui cara e jogou muito bem na primeira partida só que infelizmente ele acabou se machucando e vai voltar aí dentro de alguns meses eu não sei quantos dias aí ainda ele vai ficar afastado mas pô perguntar miler bolanhos ou messi é sacanagem com o cara né velho claro que é o messi velho então tá aí a primeira pergunta respondida tô lendo na ordem que eu tô vendo aqui beleza bom galera a segunda pergunta aqui é do gabriel ele tá perguntando o que que eu acho do código online grátis que tem na china e pode ser lançado esse ano ou ano que vem na américa mano salve salve aí velho olha pra quem não sabe esse é um código que ele é exclusivo da china pelo fato de lá tem alguns problemas eu não sei explicar certinho o que que é mas a venda de jogos lá é meio complicada então ativismo é para ganhar uma graninha lança esse jogo esse jogo é de graça o código online de graça lá pra eles só que é claro é cara que visam que é dinheiro então eles investem tipo pra fazer tu comprar coisa camuflagem armas essas coisas assim eu não sei bem o que é que eles vêm mas é nem esse tipo de coisa que eles vêm para conseguir tirar a grana do jogo beleza com raça recentemente fez um vídeo falando sobre o possível lançamento desse código aqui né pra pra nós eu não sei se vai realmente lançar ou não mas eu acho que seria bem bacana é cara porque não sabe como faz esse pode exclusivo de lá e nesse código é um código novo só que contém mapas dos códigos antigos cara monte arma que tem nos códigos antigos então é bem bacana cara pensa eu sempre imaginei esse um código com os melhores mapas que a galera escolher esse tipo o melhor mapa de todos os códigos as melhores armas que era mais gosta de juntar tudo num código só esse top demais cara e se pode chegar perto de cima então eu acho que seria bacana de lançar mas eu não sei se eles vão lançar né cara e se não não me engano também é só para o pc cara então pra mim que não joga no pc não ia ser tão atrativo assim mas para a galera que joga no pc seria legal e pá né velho então não sei se vai ser lançado ou não então vamos lá pra próxima pergunta aqui que é do tudo do android ele tá perguntando aqui pra mim qual pode eu menos joguei bom galera o código que eu menos joguei disparado foi o cofre do tico hoje que eu não gostei não gostei dele então pode com menos joguei foi o cofre do tico galera já dá uma baixada aqui agora ele está perguntando que é o leandro danilo ele está perguntando qual o código que eu acho que vai ser lançado esse ano galera bom na teoria seria ghost 2 porque porque o ghost 1 a campanha tem continuidade então na teoria seria o ghost 2 mas pode ser que a gente olha estão vergonha na cara e lance um código um nome diferente ou lance o mw4 né cara pra quem não sabe na saga mw ela acabou né cara a campanha acabou no mw3 mas pode ser que eles sei lá invente alguma alguma coisa e lance o mw4 que na minha opinião seria o melhor acerto pra eles na cara porque o nome golfe cara tá muito manchado velho tipo a grande maioria não gosta respeito a opinião de você que gosta mas a grande maioria não gosta do código então acho que seria uma mancha pra eles né lançar um gosto 2 ou pode ser mw4 ou que eles lance outro outro nome é parede pode não sei o que que estão falando que é o nome do novo código aí não sei velho vamos esperar mas se fosse para apostar em alguma coisa apostaria em ghost 2 beleza vamos lá para o próximo aqui alguém está perguntando aqui agora é o vitinho mestre responde qual é o melhor mw2 ou b1 mano salve pra mim salve pra ti cara bom cara isso aqui é um pouco complicado de eu responder pelo fato de que eu não peguei a época desses corte galera eu até tenho só que eu joguei pouco eles não até joguei bastante mas mw2 eu joguei pouco pelo fato de eu jogar no playstation no playstation tem tracker pra caralha no mw2 então é um código praticamente impossível de ser jogado e se fosse para escolher entre mw2 e b1 cara eu escolheria black ops 1 cara a saga black ops pra mim é a melhor com certeza beleza bom agora que está apertando aqui é o veneno e está apertando o que te incentivou a criar o canal bom galera na verdade nada me incentivou a criar o canal cara tipo o primeiro vídeo que eu postei no canal que não fui eu que gravei foi um vídeo no qual eu estava divulgando o meu clã galera sim eu tinha um clã no black ops 2 que era um clã pra falar a verdade bem grande o time veteranos vtrs talvez algum de vocês já tenha jogado com nós o nosso clã era tão grande que chegava a ter dois cara tinha dois clã lá no elite porque não cabia mais gente o clã começou basicamente entre amigos tá ligado que eu queria juntar os amigos e fazer o clã mas depois acabou se tornando muito grande tinha muita pessoa boa cara tinha muita pessoa que jogava bem pra caramba e a gente não sei se chegou a ser o melhor clã do b2 cara mas a galera via nós corria e eu era o dono desse clã eu nem tinha canal ainda então tinha postado esse vídeo nesse mesmo canal só que era um era uma conta pessoal que eu usava pra assistir vídeo no youtube cara mais um tipo um incentivo para criar o canal no começo eu não tive galera bom que está perguntando aqui agora é o miram lucas ele está perguntando mestre qual a sensação de ser o cara mais sensual do youtube porra valeu meu rostinho bonito sou moço velho moço cara não sei lá velho vocês estão falando aí cadê se vocês cara muito bonito né fala sério se vocês acham bonito dá o like aí não tô brincando graças não vão deixar o like mas é nóis é uma próxima pergunta aqui com vinicius silva está perguntando quantos anos eu tenho bom eu tenho 19 e agora o dia 7 de abril eu irei fazer 20 então quero que vocês mandem um presente pra mim né cara um presente não tô brincando é só o like de vocês aqui embaixo já vai ser muito importante aí então deixa o like né deixa o like aí vamos ver aqui deixa eu dar uma baixada aqui no bagulhetes vamos baixar o gilberto filho está perguntando aqui mestre o que os seus pais acham do seu canal vamos salve moleque bom cara na verdade eu não tenho muito apoio em relação a isso eles acham que é brincadeira então é foda enquanto não tem apoio no negócio fica meio complicado mas estamos aí né cara a nossa geração é velha geração de vocês estão assistindo também que a geração da internet então a geração deles essa geração chata que acha que é tudo brincadeira mas eu sempre levei muito a sério ao youtube então é isso meu garoto acho que responde aí velho vamos lá vamos abaixar aqui o mr muito do eco cara tá perguntando aqui se pudesse ser um youtuber de código ou outro fps qual você seria bom cara e é uma pergunta que não tem como responder velho não sei qual youtuber eu gostaria de ser cara tentando ser tudo bem legal de código não só de código quanto outros fps também não sei velho que é um mestre pode né cara eu mesmo essa é uma pergunta meio complicado então não sei o que responder o mateus gamer tá perguntando se eu tenho alguma inspiração em qual youtuber como eu falei no começo do canal não me inspirei não tive incentivo de ninguém mas youtuber que eu me inspiro hoje cara tem vários mas o que eu mais me inspiro que eu mais gosto é o hayashi no canal é muito inspirado nele mas tem outros também é cara funk ter que ser do zigueira esses canal de código o zigueira nem tanto mas o zigueira quando ele postava mais pode eu acompanhava mais o canal dele mas esses canal velho não só pra mim mas como muitos de vocês aí que tem canal eu acho que serve de inspiração pra vocês que esses caras são foda beleza vamos lá pra mais um aqui a o extremo apertando seu jogo na conta mestre do pode cara eu jogo sim cara mas pra tu saber que eu tô jogando que tem que ficar ligado no facebook era aqui na descrição velho tá todas as minhas redes sociais cara se você não quer perder vídeo se você não quer perder quando eu tô jogando adiciona aí cara porque é muito importante para quando eu tô jogando normalmente quando eu jogo nessa conta eu tô jogando o bio 2 então eu comento lá no facebook jota jogando o floral você pode dar de honra você pode procurar o floral e achar cara então eles têm que me seguir na rede social você quiser jogar comigo que é a forma mais fácil de dia de jogar comigo cara eu jogo nessa conta assim não tanto até porque eu não tô jogando tanto mais pode cara porque eu tô ultimamente eu ando nem sem vontade cara tipo o bio 3 tá lagado pra caramba e o 2 eu joguei ele desde que lançou então eu não tô muito inspirado pra jogar então ultimamente tem jogado bem pouco mas quando eu jogo eu aviso lá no facebook beleza vamos pra mais uma pergunta aqui quem tá perguntando agora que é o vovô transudo nesse que você tá achando do bio 3 a nesses meses que você jogou bom cara fazia tempo que não lançava um código qual eu realmente estava a fim de jogar cara tipo eu gosto muito do bio 3 cara mas eu fico muito puto com a conexão que ainda tá uma porcaria aqui no brasil mas quando o jogo tá conexão boca o jogo é excelente velho eu me divirto muito jogando ao black ops 3 cara mas quando a conexão tá foda eu nem jogo essa conexão tá uma porcaria eu prefiro não jogar para não me estressar com o jogo pegar nojo então tipo eu gostei do jogo pra caramba eu só estou esperando eles arrumar a conexão que eles não vão arrumar mais no brasil né cara olha quanto tempo já lançou e eles ainda não arrumaram mas sim eu gostei bastante do bio 3 e acho ainda que tipo se a conexão fosse boa pra caramba ele poderia ter arrumado um lugar no meu coração de melhor código a mais que a conexão assim realmente não dá e deu a dois continuar sendo o código que eu mais gosto deles vamos embora preço contente com o bbls então vamos embora o cais deve apertar aqui a pretende fazer alguma série com os inscritos de novo mano salve salve aí cara bom galera serve com os inscritos é complicado era que eu tô gravando agora são cinco horas da manhã eu tenho que gravar de madrugada porque de dia tem barulho cara então eu não consigo gravar durante o dia e também com a internet merda que a minha é foda velho é foda de gravar com os inscritos que na internet é ruim e segurar pare cara então é bem complicado de gravar com vocês por causa de estava vendo que agora parece que o outro também ver vermelho cara eu tô com sono velho eu não tô com sono mas eu tô muito tempo acordado eu vou embora tudo aqui pelo trazer vídeo pra vocês o game evolução está perguntando mestre ainda não joguei do 2 você acha que compensa eu comprar a no meu box 360 sim cá pode comprar que não vai se arrepender como falei do 2 mas na minha opinião é o melhor pode e com certeza tu vai gostar bastante dele se tu gosta da saga black ops compra que tu vai gostar cara tem bastante pessoas jogando ainda não tem muitas pessoas mas consegue jogar ainda de boa acho que todos modos se tu não tiver dlc beleza então vamos lá mas não tem um aqui agora do ícaro que está perguntando pra mim qual você prefere a w ou golfe cara se tivesse que escolher um dos dois escolheria a w eu não acho a w um código ruim galera acho a w pode jogar não pode bom não é o melhor mas também não é o pior na minha opinião golfe está muito abaixo ainda do w o atalho tem essas coisas chatas na cara que é o jump essas coisas mas não acho pode a w ruim não cara eu acho ele legal joguei bastante pode a w principalmente quando eu peguei o ps4 na que ainda não que só tinha né o w gosto também só que pra eu não tinha gosto até 4 joguei bastante e sim cara o atado acho pode bom inclusive quando lançou eu cheguei a falar que poderia ser um dos melhores core code também eu gostei de voltar mais sei lá né sei lá entre um dos dois eu ficaria com a w beleza a o lucas monteiro está perguntando aqui se eu pretendo trazer outros jogos para o canal bom galera trazer outros jogos tipo série essas coisas assim eu não pretendo mas tipo quando lança quando lança um jogo que eu compre ou que eu comprei um jogo antigo mesmo eu trago o vídeo para o canal tipo eu comprei o daylight comprei o need for speed eu trouxe live pra vocês mas série eu não pretendo trazer não porque meu canal focado em pode na galera e muitos de vocês não assiste quando eu posto outro tipo de jogo mas se eu comprar um jogo que eu achar bacana e queira jogar eu faço live mas séries dificilmente eu irei trazer cara uma coisa tipo que não é jogo que eu tô trazendo é tipo facecam agora galera é um grande do canal cara tipo eu não vou tirar o foco do canal que é gameplay de code mas eu também quero trazer logo falando com vocês sobre assuntos e pode também ou algum outro assunto legal em relação a games essas coisas assim tipo o foco não vai mudar mas vai ter um upgrade aí vai ser uma mais mais que vou estar trazendo para vocês beleza vamos lá mais um aqui mais eu tô tentando fazer sem corte a galera o bagulho ficar mais material então vamos embora o andré game está perguntando aqui se eu já pensei em fazer amizade com outros youtubers galera bom isso aí é uma coisa que é bem complicado pra mim porque eu passei por algumas coisas ruins aí entre parcerias do youtube essas coisas com outros youtubers então você pode ver que não aparece muito youtuber aqui no meu canal cara porque tipo eu não saio por aí pra procurar parceria com ninguém tipo já aprendi e aprendi da pior forma que tipo eu não vou crescer ninguém vai me ajudar a crescer no youtube cara se eu quiser crescer no youtube eu vou ter que me dedicar se eu ficar esperando por um raio acho um funk onde quer ser do quem expor que seja eu não vou crescer porque esses caras dificilmente vão me ajudar então tipo eu sempre eu prefiro seguir sozinho pelos problemas que eu tive aí que não venha o caso cara mas eu tenho contato com outros youtubers não fala assim todo dia tem dois apenas youtubers que praticamente eu tô todo dia falando que é o fernando e 578 que mandou a bica pra nós e para o charlie eu tô falando basicamente todo dia com ele eu falo né mas eu tenho outros amigos assim que a gente fala de vez em quando tipo lupa gamer é um cara mais próximo o infobar também esses caras são mais próximo e tem uns outros youtubers não são tão próximo assim mas que eu tenho contato e troca uma ideia lá de vez em quando tipo o highlander o w flex o miata 10 que vocês pedem pra mim chamar ele pra gravar mas eu não tenho muito contato então acabo não chamando o blog também os canais pequenos aí que de vez em quando troca uma idéia tá ligado então tipo eu tenho contato com outros youtubers cara mais tipo parceria assim entre youtubers eu não faço é tipo se eu sou um cara muito acessível se tem canal consegue falar comigo fácil mas tipo parceria eu não faço eu procuro fazer amigos de verdade porque eu acho que parceria entre youtubers não dá certo então prefiro a fazer amizade e é mais tranqüilo tipo até porque tem muita pessoa interesseira no youtube cara pode suar meio como falar isso mas é a realidade cara tipo tem muito cara que vem assim no facebook por exemplo que é o lugar que eu mais uso pra conversar o cara fazia foi o divulga meu canal aí não sei o que bota na descrição cara se tu chega assim falando comigo cara dificilmente eu vou te responder pode ser pau no cu da minha parte mas cara tipo nem falou comigo e quer que eu divulgue o canal tá ligado então tipo é interesse na certa tá ligado mesmo que tu acompanhe meu canal essa não é a melhor forma de falar comigo posso trocar uma idéia comigo na moral tentar ser meu amigo tipo o blog na cara é um cara que estava sempre dando like nos vídeos ouvia que estava dando não sei se ele assiste até o final mas que ele dava lá e que ele dava tá ligado então tipo eu fui falar com ele vou ter meu canal dele na boca cara uma coisa eu valorizo muito velho se tu me ajuda eu vou te ajudar a casa eu não vou lá no teu canal te ajudar do nada mas se tu me ajudar eu vou recompensar de alguma forma por exemplo 35 mandou essa bica pra mim eu falei pra você se inscrever no canal dele como forma de agradecimento cara então tipo eu tô tentando ajudar ele porque ele realmente me ajudou cara então eu dou muito valor a você que está assistindo e que dá like e também você e o sul que tenta me ajudar de alguma forma pegado se tu me ajudar pode ter certeza que de alguma forma eu vou tentar recompensar essa sua ajuda beleza um pouco longa essa resposta mas enfim eu tenho 20 minutos de viva calão galera então final cara agora está perguntando aqui o gamer word né quando você criou seu canal você fazer para se divertir ou ganhar dinheiro bom é quando eu comecei no canal eu falei né cara foi para divulgar meu o meu meu clã eu nem penso no começo do canal pela verdade eu nem pensei que chegaria ao que eu estou fazendo hoje tipo mostrando meu rosto falando com vocês quando eu criei meu canal galera a intenção era tipo postar gameplay foda de nuclear moada essas coisas assim com uma música de fundo cara minha intenção era isso depois que eu fui ver que não é tipo se não dá certo cara tem que ter uma interação melhor com vocês então o canal virou basicamente gameplay ao vivo séries essas coisas mas no canal basicamente o que era o antigamente cara tá ligado então eu penso eu quando eu criei o canal eu não pensei a ganhar dinheiro mas depois quando eu poder fazer esse formato de série gameplay sim cara eu me esforcei para ganhar dinheiro com o youtube porque velho quem não quer dinheiro cara tipo não é quem não quer dinheiro tá ligado é tipo quem não quer poder viver de uma coisa que tu gosta por jogar videogame e poder viver com isso cara é foda velho eu queria sim né cara não deu infelizmente mas sim cara eu também queria poder viver do youtube rapaz vamos lá pra mais uma pergunta o clipe br tá perguntando aqui nesse você acha que vale a pena comprar o b3 pra ou de tim vamos salve pro kevin mazur sou seu amigo na psm salve aí cara bom cara isso aqui é uma coisa bem controvérsia porque na maioria vai concordar comigo mas alguns vão discordar bom cara não vale a pena comprar o b3 pra antiga geração porque o jogo tá ridículo caro jogo tá muito ruim aí tu vai comentar se a não liga para gráfico o que liga para gráfico é pau no cu eu quero jogar cara não é só o gráfico cara mas o gal a galera exalta o gráfico é uma porcaria pelo fato de ser a coisa mais chamativa que o jogo tá uma bosta cara se tu for parar pra pensar nas coisas que não tem no jogo tipo não tem dlc então tu que jogou que gosta de jogar zombies vai jogar um mapa só cara o jogo tá muito ruim galera tipo o o áudio do jogo não consegue escutar os passos o jogo tá muito nerfado cara tipo não tem porque defender cara se tu jogar o jogo na nova geração tu vai concordar que o jogo tá realmente uma merda pra antiga geração fora conexão também que é uma porcaria cara esse dia eu fui tentar jogar lá e não dá velho tá muito ruim então não recomendo a não ser for pagar 10 pila no jogo por exemplo tem xbox joga lá desbloqueado beleza quer pagar 10 pila tu paga mas pagar mais do que isso tipo pagar o que eles pediram no lançamento de lanciais no jogo é sacanagem cara então eu acho que isso não vale a pena você tá pagando bom agora vou tirar a dúvida que o cara perguntou aqui daniel rodrigues de como saber que quem é o rosto do jogo e também está perguntando como que saber como que ele sabe que é ele o rosto bom cara é meio complicado de explicar isso mas é simples cara tu tem que aprender por exemplo quando deu a 2 basta apertar select aqui normalmente cara vai ficar às vezes que consegue ver que um só fica quatro barras e o resto fica tudo com conexão ruim ou três barras então sempre quem tá com conexão quatro barras é porque o cara é o rosto então essa é a forma mais fácil de tu saber que tu é o rosto ou quem é o rosto cara acho que deu pra entender é basicamente assim que tu vê quem é o rosto no BO3 é meio complicado porque tem servidor dedicado então tu não é o normalmente não é o rosto mas tem sala que é que é rosteada por player também e funciona basicamente da mesma forma cara quem tiver com a conexão no talo e o resto todo fodido quer dizer que o cara é o rosto beleza vamos lá para mais um aqui eu procurar aqui o gabriel está perguntando aqui ó qual é a melhor arma do código bom tu for parar para pensar de todos os códigos inclusive eu quero fazer um top 5 arma de todos os códigos aqui no canal eu já pensei em fazer na verdade era para ter feito já tem a lista aqui das armas só falta pegar o gameplay e gravar o vídeo mas em primeiro lugar já vou adiantar para vocês aqui que a arma que eu acho perfeita do o código cara que é a cr6.8 do mw3 cara porque velho tipo ela é uma arma muito foda cara ela tem pouco recolhe ela tem um dano alto consegue jogar com ela com silenciador o arma site dela é boa eu acho que ela é perfeita cara não tem ponto fraco nessa arma pelo menos assim que possa falar que é um ponto fraco assim não tem cara é uma arma muito top velho na minha opinião de todos os códigos a melhor arma é a cr6.8 do mw3 beleza vamos lá para mais uma aqui o file play está perguntando aqui com qual arma que eu peguei o meu primeiro nuclear bom se eu não tô enganado meu primeiro nuclear na verdade foi quase um double eu morri com 23 que depois acabei pegando o nuclear se eu não me engano estava jogando de msmc mas eu fiquei sem bala acabei pegando uma skill de mp7 também então acho que foi de msmc meu primeiro nuclear cara beleza vamos pra mais uma aqui o lucas walker está perguntando a mestre o que você espera do seu canal daqui pra frente aí botou lá tá seduzindo demais com esse pnt para quem entendeu é que não no outro vídeo que eu anunciei que eu ia fazer o mestre responde eu falei que ela nasceu de penteiro já ea barbinha maroto que tá atrás vai com mais a crescer tem que ter calma ter calma bom cara que espera do canal você sabe né eu fiz um vídeo aí falando que agora ia ter menos vídeos no canal essas coisas realmente está tendo mas deve estar fazendo em seis ou sete dias que eu não postei nada estou postando esse vídeo aqui ou deve ter postado um outro enfim eu ainda acho que eu espero cara que eu consigo chegar ao 100 mil inscritos velho porque minha meta no youtube é só chegar ao 100 mil inscritos é só chegar é meio foda de falar porque é difícil mas quando chegar a 100 mil inscritos eu vou ter batido a minha meta que é foda se eu quero ganhar a plaquinha do youtube essa é minha meta espero que eu consiga chegar algum dia aos 100 mil inscritos beleza o jfcraft está perguntando aqui qual a minha maior pontuação em uma partida cara bom eu não sei se você quer saber de pontos ou se tu quer saber de kills bom se for de kills ele falou pontos ali mas vai que ele escreveu errado então vou explicar vou falar dos dois de kills foi um 104 se não me engano 104 barra não sei quanto barra 20 eu não me lembro mas eu já peguei 100 mais deve estar no canal inclusive e de ponto eu não sei cara de ponto realmente eu não me alembro cara vamos lá para mais uma aqui bom na verdade não é uma pergunta para mim mas o carinha gamer está perguntando aqui como usar o stealth assim tão rápido só aparecer no computador e abaixado sem aparecer para você colocar bom cara isso aí é porque eu gravei essa gameplay do cinema do theater do vault como tu preferir chamar então não aparece mas cara se tu quer soltar rápido tu não precisa nem olhar onde tu vai soltar cara solta no meio do mapa mesmo quando logo tu abre ele já vai ficar automático no meio do mapa então é só tu apertar e soltar rápido que o stealth ele anda pelo mapa né cara então não tem mistério o lookplay está perguntando aqui qual a arma mais lixo do BO3 bom pode ser que a arma que eu falo aqui muitos de vocês gostam mas eu não é que ela é lixo mas é que eu não gostei dela cara que é a faro mano eu não gostei da arma cara eu acho que a faro aí se tivesse que falar a arma mais ruim do BO3 eu diria que é ela porque eu não gostei na verdade eu até joguei bem mas eu não gostei dela cara não sei por qual motivo o Denilson Holanda está perguntando o Denilson Holanda está perguntando aqui Marvel ou VC bom para falar a verdade eu não assisto né cara assisto Dragon Ball que não faz parte nenhum desses dois pelo menos que eu saiba mas se tivesse que escolher um dos dois eu escolheria a Marvel cara o Deus 2002 está perguntando aqui como é ser tryhard pô cara eu não sou tryhard velho joguei na moral sei lá velho eu não considero um cara tryhard velho então não sei né então vamos lá para mais uma aqui né vamos ver se tem mais alguma aqui né cara o Super Gameplay está perguntando se vai lançar alguma DLC para o COD BO3 do 360 e não cara não vai lançar DLC para a antiga geração né o Gamerworld está perguntando aqui que horas que eu posto o vídeo antes dessa mudança do canal eu postava vídeo meio dia dois vídeos né todo dia meio dia e 5 e meia da tarde agora normalmente eu posto vídeo meio dia mas não é todo dia né cara eu posto vídeo de vez em quando mas é sempre meio dia normalmente a não ser que esteja dois vídeos no dia que daí vai ser no mesmo horário o Matheus Gamer porque sua voz é tão louca pô velho sei lá velho nasci assim né cara bonito forte monstro então não sei né velho tem que perguntar para Deus porque que ele deu tanta beleza para uma pessoa só tô coçando meu olho porque não sei porque que tá coçando essa bagaça mas enfim vambora ah eu vi que muitas pessoas perguntaram que falaram do áudio cara sim é porque eu fui idiota tipo tava dando barulho aqui em casa e eu ia gravar então tava com o headset ligado e começou a dar barulho eu desliguei o headset que tava com bateria fraca aí acabou que quando eu fui gravar eu me esqueci de ligar o headset e gravei o vídeo então saiu o áudio da webcam por isso que ficou meio ruim o áudio do outro vídeo cara então foi mancada a minha velho vamos pra mais uma aqui caraca a Cassia Tavares tá perguntando aqui qual é o seu videogame bom os videogame que eu tenho aqui é Play 2 Play 3 e Play 4 no momento eu quero comprar um Sony e um 360 se eu começar a trabalhar logo eu realmente quero comprar para poder jogar MW2 cara eu quero jogar MW2 360 sem raquer cara eu tenho até no PC mas no PC eu sou ridiculamente jogando cara no PC eu acho muito difícil então vamos lá o JB Game tá perguntando aqui onde que eu moro eu moro no Rio Grande do Sul moro numa cidade aqui perto de Porto Alegre beleza? vamos lá o Aderson Scariote tá perguntando aqui quais são os seus futuros projetos para o canal bom na verdade eu só quero manter o que eu tô fazendo né cara eu acho que o canal ele tá no caminho bom cara tipo eu consegui 20 mil inscritos em dois anos em menos de dois anos pra falar a verdade e muitos canais por aí estão tipo há quatro anos e conseguir a mesma coisa que eu tá ligado? então tipo eu acho que o canal tem no bem cara infelizmente eu não tenho tempo para esperar o canal crescer e poder entender né cara eu tenho que mudar minha vida e vai trabalhar que tá na hora né cara mas tipo agora eu tô fazendo um vlog e essas coisas assim então basicamente o canal vai continuar com gameplays e esse upgrade aí de vlogs ou talvez no momento eu não tenho pensado em nada cara mas tipo se eu começar a trabalhar eu quero comprar uma moto e pretendo fazer fazer vlogs de moto também pá é uma coisa que eu penso mas que é bem pra frente tá ligado? então eu quero comprar um carro também um carro turbo você ia ter um gol quadrado turbo cara e se eu comprar vou fazer vídeo também velho tá ligado? então é coisa que tô na minha cabeça mas que é pro futuro distante né cara? então se fosse falar de projetos isso aí estaria então se fosse falar de projetos isso aí estaria eu tô dando pra frente que eu ia se fazer com você que ela está falando com isso aí então eu vou deixar uma experiência com parte Neto eu tenho desculpa, eu vou deixar uma viagem de definição aqui e eu vou deixar uma viagem de fazer aqui no sei a quem vai fazer Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto